Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para resolver mais uma prova da UERJ, agora 2017, primeiro exame de qualificação. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Corre para cá, vem comigo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Agora a questão 33, beleza? Primeiro exame de qualificação. Galera, olha essa imagem. Nessa imagem ele mostra a divisão celular, ponto. Só que você deve lembrar, a divisão celular pode ser de dois tipos, mitose ou meiose. E as fases ou subfases da divisão você tem que lembrar, prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? Cada uma delas apresenta uma característica específica. Por exemplo, na prófase eu tenho o início da condensação dos cromossomos, na metáfase eu tenho eles alinhados no meio do cromossomo, se for uma mitose. Na anáfase eu tenho a separação das cromátides irmãs, já na telófase eu tenho a formação de duas novas células, a citocinés separando as duas novas células. Cada um tem sua característica, perfeito? Só que eu quero que você lembre da meiose também. O que eu acabei de descrever relaciona a mitose. Na meiose a gente pode dividir ela em duas fases, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela caracteriza-se da seguinte forma, na prófase eu vou ter lá o início da condensação dos cromossomos e um evento importantíssimo chamado de crossing over. O crossing over nada mais é do que uma permuta, uma troca de material genético de cromossomos homólogos, beleza? Viu, viu, qual é a importância do crossing over? A importância é o aumento da variabilidade genética, fechado? Na segunda parte da meiose 1, a gente tem a metáfase. Na metáfase ela tem lá as cromátides pareadas, ou os cromossomos homólogos pareados no meio da célula, beleza? Olha a primeira diferença que eu quero que você veja. Na mitose, a gente tem os cromossomos alinhados no meio da célula. Já na meiose 1, a gente tem na metáfase 1 os cromossomos pareados, beleza isso? Tranquilo? Quando a gente passa da metáfase 1 para a anáfase 1, observa-se a separação destes cromossomos homólogos. Eles não estavam no meio, aqui no meio da célula? Cada um agora vai para um canto da célula, para uma das extremidades da célula, beleza isso? Tranquilo? Então a característica da anáfase 1, da meiose, é a separação dos cromossomos homólogos. Se a gente comparar com a mitose de novo, observe essa imagem. Na mitose, a gente tem a separação de cromátides irmãs. Agora aqui, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, beleza? E no final, a telófase separando duas novas células, beleza? A meiose 2, ela tem uma característica de ter a separação ou a ocorrência de eventos da prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, semelhantes ao da mitose, só que tratando agora de uma célula haploide, beleza? Observe agora as duas imagens da questão. Nessas duas imagens, eu observo primeiro uma separação de cromossomos homólogos e depois uma separação de cromátides irmãs. Então aqui pode ser meiose 1 e aqui mitose? Pode, até poderia, mas observe que o número de cromossomos que eu separo aqui, corresponde à metade do cromossomo que eu tenho aqui. Por exemplo, observe que aqui eu tenho 8 cromossomos duplicados se separando, 4 para um lado, 4 para o outro, duplicados. Esses quatro que vieram para um canto aqui, formando uma célula, é o que vai se separar nessa segunda fase aqui. Então, consequentemente, deste lado eu tenho a meiose 1 e aqui meiose 2. Foi ou não foi? Caracterizando dois processos da meiose. Fechado? Dessa forma, a resposta é a letra D.